Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o primeiro vídeo da Mahogany, tá? Eu nunca tinha trazido nenhum vídeo aqui falando de nenhum produtinho da Mahogany e eu comprei em Body Express já tem um tempinho já que ele está aqui na minha coleção. Já estou usando ele, já faz tempinho também. Só que eu estava esperando chegar a essa época do ano mais quente, assim, em verão, porque ele é super a cara do verão, tá gente? Que é o Surinam Cherry da Mahogany, tá? Esse aqui é um banho perfumado, tá gente? Aqui não fala que é um Body Splash, mas assim, na minha opinião, esse aqui é um Body Splash sim, porque ele tem 300ml, tá gente? Tem uma performance de um Body Splash. Ele é fraquinho, bem assim, a cara do verão mesmo, tá? É um produto, gente, que é pra gente tomar banho mesmo, pra usar com gosto. Esse aqui, gente, ele tem um cheirinho de cereja, muito, muito gostoso. É um cheirinho, assim, suave, tá? Não é um produto, assim, muito intenso. É um produto, assim, pra gente passar com gosto mesmo no calor. E ele não incomoda ninguém, ele é fresquinho, tá? Bem suave, como eu falei. E, gente, a volumetria disso aqui é incrível, né? 300ml, dá pra usar demais, né? Eu tomo banho disso aqui. Eu já usei um pouco dele, assim, né? Já baixou bastante, porque ele vem bem cheio, tá? Eu vou falar um pouquinho do que falam aqui as informações aqui atrás, tá? Banho perfumado Surinam Cherry Mahogany. Desodorante corporal. As misteriosas florestas do Suriname revelam o cultivo de espécies únicas e exóticas. Surinam Cherry vem como um escape para um destino exuberante e cheio de vida, somando a alegria das frutas silvestres. Uma saborosa criação tropical, com notas quentes e refrutadas, para uma performação única, jovem e sedutora. Então, assim, gente, aqui, lá fala frutas silvestres, né? Não sei se cereja é uma fruta silvestre, mas aqui, gente, eu consigo sentir cereja, tá? Eu consigo sentir muita cereja aqui nesse body splash. Consigo sentir uma nota amarelhada, assim, bem de leve, tá? Bem, assim, sutil mesmo. Gente, sério, delicioso. Eu estou usando ele nesse calor, assim, nesse tempo de verão, assim, mesmo. E eu percebi que ele tem uma fixação legal na pele. Ele não fixa muito, assim, tá, gente? Que nem um perfume, que nem um outro parfum. Ele tem uma fixação de body splash mesmo. Ele fixa na minha pele por volta de umas 3 a 4 horas na pele. Ele projeta ali a primeira meia hora, tá? Ele projeta bem, assim, bastante mesmo. As pessoas que, se você passar, assim, as pessoas estiverem passando por perto, bem na hora que você passar, venham perguntar. Todo mundo vem perguntar que perfume que eu estou usando, porque ele... O cheirinho dele vai longe, sabe? É bem gostoso. É um perfume que ele deixa rastro, tá? Gente, super fresquinho. Muito fresquinho mesmo, gente. E o frasco é a coisa mais linda, né? Olha esse frasco. Eu acho, assim, que de todos os body splash que eu tenho aqui na minha coleção, gente, esse aqui é o mais chique. Porque, né, só de olhar ele, assim, a gente já imagina, assim, uma fragrância, assim, super elegante, super chique. E ele parece perfume importado, né? E eu não tinha, assim, muito conhecimento, tá? Da Marrogani, mas eu descobri que Marrogani é uma marca brasileira, né? Nacional. E eu achei que não era. E, gente, eu achei deliciosa essa fragrância, tá? Eu acabei comprando mais duas, né? Que depois eu vou estar trazendo a resina pra vocês. Já tá bem usadinho também. Mas esse aqui, gente, é a cara do verão, tá? Sem dúvida, assim, é um, assim, que dá pra usar bastante agora nesse verão, porque ele não vai incomodar ninguém. Não vai... Não é um perfume joativo, tá? Ele é um docinho bem gostoso. Ele tem um docinho da fruta, tá? Com essa nota madeirada ali, misturada, ele fica delicioso. Eu consigo sentir também um lado meio frutado, meio floral dele, tá, gente? Então, ele mistura ali esse lado frutado com esse lado floral dele. Fica delicioso. Gente, perfeito, tá? Eu não conheço nenhuma outra fragrância que se pareça com ele, tá? Se vocês conhecem alguma fragrância aí que se pareça com esse aqui, vocês comentem aqui embaixo que eu vou adorar saber. Eu comprei ele na Shopee, tá? Depois eu acabei descobrindo que tem uma loja da Marrogan, aqui perto da minha cidade, né? É uma loja que vende produtos importados e vende Marrogan também e vende por outros nacionais também, né? Que é o nome da loja Innova, se eu não me engano. E... Eu comprei na Shopee. Na verdade, eu vou falar pra vocês, gente, que eu comprei influenciada pelo frasco, tá? Eu vi lá aquela de cereja. Eu amo perfume de cereja, body splash, tudo que vem de cereja eu acho, assim, perfeito. Muito, assim, elegante. Geralmente cereja traz, né? Essa sensualidade, essa elegância. Então... E o frasco é lindo. A hora que eu vi lá que eu falei que é cereja, mas esse frasco lindo aqui eu falei, não. Deve ser perfeito, né? Vi algumas resenhas ali, mas não... Não fiquei assistindo muito, sabe? Pra não influenciar muito, né? Mas eu vi as notas lá no site da Fragante que falava que tinha cereja. Então eu fiquei muito curiosa, né? E esse frasco me encantou. Aí depois que chegou aqui em casa, gente, sério. Eu tive que... Eu voltei e comprei mais duas fragrâncias diferentes. Um rosinha e um marronzinho, tá? Que eu não me lembro o nome agora. Mas, gente, perfeito. Tá super indico se você quer uma fragrância aí cheirinho de cereja. Que seja suave, gostosinho, assim, pra usar no verão. Esse aqui, gente, tá super aprovado, tá? Sem contar que ele é bem grandão, né, gente? Dá pra tomar banho disso aqui. E ainda vai ter produto. Você pode usar aí com gosto que não vai acabar rápido, né? Ah, e eu falando pra vocês, né? Eu comprei na Shopee e eu paguei R$52,00, tá? Então, assim, eu achei que super compensou, né, gente? Porque os bodes de teste do Boticário tá custando quase R$60,00. E é R$200,00. Esse aqui, né? Tem quase a metade... Tem 300ml, né? O outro é R$200,00. São 100ml a mais. Então, assim, eu achei que compensou bastante. Super compensou mesmo. Não tá muito caro. Não sei dizer pra vocês quanto que tá. Ele... Não sei se tem... Eu acho que deve ter revista da Marroga também. Não sei dizer pra vocês se na revista, né, ou nas lojas, ele está o mesmo preço. Mas na Shopee eu paguei R$52,00. Os três, tá? Todos eles eu paguei R$52,00. Então, eu achei que super compensou. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho pra estar recebendo mais vídeos como esse. Deixa o like de vocês. Comentem aqui embaixo se vocês gostaram do vídeo. Se vocês têm esse bode de teste aqui. Se vocês conhecem bem a marca da Marroga, né? Eu estou passando a conhecer agora. E eu estou amando, gente. Amando mesmo. Eu já quero conhecer outros perfumes, outras fragrâncias da marca. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.